Tô rindo à toa Vou pra Noronha No fim do ano Tô lá no Zé Eu tô de boa Na casa Neuronha Não falta nada Nem ninguém Vem Um piscar de olhos Se perdeu Na multidão Mas depois Tomou a benção E é Manjá Que prometeu amor No Boró No Boró No Boró Vambora 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 Na minha Neuronha Neuronha Vambora 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 No fim do ano Tô lá no Zé Vambora 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 Vambora